Terça-feira, 20 de agosto. Boa noite. Cara a cara com as drogas. É o segundo lançamento, a segunda obra, do escritor Carl Lopes. Ele que fala sobre um tema no qual ele é um especialista. Ele conhece a fundo esse assunto. Já lançou uma primeira obra, nós vamos falar sobre a repercussão da mesma. Vamos falar também sobre essa segunda obra que está sendo lançada a respeito de um guia prático para entender e enfrentar a complexidade da dependência. Ele fala com experiência própria, vai nos colocar aqui muitas coisas interessantes sobre as drogas. São muitos os dados a respeito de drogas, de uso de drogas no país. Embora as estatísticas talvez não reflitam a realidade dos fatos. Mas o Caco me colocava aqui, o Cal me colocava aqui 200 mil usuários em São Paulo. 220 mil usuários em São Paulo de crack. Essa droga que vem sendo usada bem recentemente. Não há dados quanto ao surgimento dela, mas é recente, né, o Cal? É, se estima que o crack deva ter surgido em 1988 em São Paulo. Mas não há nada assim que comprove esse dado. É uma droga que misteriosamente apareceu, né, pelas ruas de São Paulo. Se escutavam falar dela em Nova Iorque já. Inclusive teve um caso de um prefeito, né, que foi pego usando a droga. O prefeito de Nova Iorque. E essa droga apareceu e tomou conta. Tomou conta porque é uma droga devastadora. O estrago que ela causa no organismo das pessoas é impressionante. Bem, são outros dados os seguintes. 3% da população estudantil brasileira de segundo grau usa maconha. Isso é o Cal que esse dado aí não confere com a realidade. Provavelmente o número é maior. 9,8% da população brasileira é alcoolista, usa álcool. São 16 milhões de pessoas. Realmente é um número bastante significativo. E 35 milhões, eu fazia ideia de que 33, eram 33 milhões, mas são 35 milhões na realidade no Brasil, de tabagistas. Drogas lícitas disparadas na frente em se falando de consumo. Esse é um dos assuntos do programa de hoje com o Cal Lopes. Drogas, cara a cara com as drogas. Daqui a pouquinho no programa. Vamos falar também com o deputado Adão Preto, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, que está aqui ao meu lado, sobre reforma agrária. Foi aprovado na Câmara, agora, recentemente, quarta-feira, o rito sumário, que para quem não entende o politiquês, e o juridiquês, porque tem a ver mais com a linguagem jurídica, o rito sumário, me corrija se eu estiver errado, funcionou mais ou menos da seguinte forma. Antes, o desapropriado, aquele que tinha sua terra desapropriada, ele recorria à justiça e tinha condições de rever suas terras. Geralmente, a justiça dava ganho de causa àquele que tinha suas terras desapropriadas. E isso, claro, dependendo, claro, cada caso é um caso, mas isso acabava impedindo que a reforma agrária acontecesse da forma como tem que acontecer, ou seja, mais rápida. Só para citar um exemplo, a Fazenda Nune, por exemplo, ela fazia 14 anos que o governo tinha entrado na justiça, tinha decretado desapropriação. O fazendeiro entrou na justiça e ficou 14 anos naquele banho-maria. Sim, empurrando com a barriga. Exatamente. Se os agricultores não tivessem ocupado ela, como foi ocupado em 85, até hoje estava na justiça, né? Pois é. Bem, o rito sumário, deu para entender, né? Agora, com a aprovação do rito sumário na quarta-feira da semana passada pela Câmara dos Deputados, o proprietário das terras desapropriadas, ele pode sim entrar na justiça, mas simplesmente para requerer uma revisão quanto aos valores desta terra desapropriada, não mais quanto à desapropriação em si. Nós vamos falar sobre este assunto, que é muito importante, com o deputado Adão Preto daqui a pouco no programa. A entrevista que abre a atualidade espampa de hoje é com o Carl Lopes. Nós falávamos agora há pouquinho sobre esses números, né? Que são muitos os números, às vezes, inclusive desencontrados, né, Carl? A realidade das estatísticas muitas vezes não confere com o dia a dia dos fatos, né? A sua experiência com as drogas vem já de um bom tempo, né? Primeiro como usuário, como dependente, depois como uma pessoa que procurou recursos, foi à clínica e... Por problema de tratar. É, por problema de se tratar e... Conta a sua história, Carl Lopes. Bom, eu comecei, aos 12 anos de idade, eu comecei a utilizar a maconha, para mim foi a porta de entrada, né? Para outros jovens, às vezes, é o álcool, para alguns é o cheirinho da loló, para sapateiro, para mim foi a maconha. Com que idade você está? 12 anos. Hoje? Há 20 anos isso, certo. E dos 12 até os meus 27 anos, né, que eu fui utilizando drogas, isso evoluiu, logo depois, aos 15 anos, eu estava bebendo muito, né? Começou com? Comecei com a maconha. Com a maconha. Aos 15 eu já estava bebendo bastante. Aí comecei a utilizar esses remédios, que se encontra em farmácia, né, remédios para emagrecer, hipofagina, Ibex, remédios calmantes, né? Enfim. E um pouco de cocaína, usei naquela época, um pouco de heroína também, né? Se dei até que aos 20 anos, nasceu na primeira filha, eu resolvi dar uma parada com as drogas, porque eu olhei aquela criança na maternidade e pensei que eu tinha que dar uma qualidade de vida melhor para aquela menina. Mas aí eu cometi o segundo grande erro da minha vida, que foi não encarar o álcool como droga também e seguir bebendo, né? Cheguei a beber alguns anos depois, estava bebendo um litro de uísque por dia. Isso, não preciso te dizer, que eu joguei minha carreira fora, tinha uma carreira de analista de sistemas, né? Eu tinha um certo prestígio internacional, tive trabalho exposto na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E a família se afastou de mim, eu tive umas 10 separações da minha esposa, estou com ela até hoje, por isso que eu digo que é uma história de amor, né? É uma coisa que valeu a pena. E até que aos 27 anos, uma dessas tantas separações, eu acabei voltando a usar drogas e tive uma overdose e resolvi procurar um tratamento, né? Cocaína, foi na época... Até então você não tinha procurado nenhum tipo de tratamento? Não, eu tinha procurado tratamentos, mas veja bem, esse é um dos grandes problemas. A família normalmente vira para o lado. A família normalmente não quer admitir que isso está acontecendo consigo, com um de seus membros. Comigo não foi diferente, né? Nos tratamentos todos que eu fiz, sempre havia desculpa de que eu estava estafado, né? Algum problema, assim, estresse, enfim. E, então, esse que foi o meu sexto tratamento, né? Já foi com a família admitindo que eu tinha tido uma... que eu estava usando drogas, até porque eu tive uma overdose na frente deles. Uma overdose de cocaína. De cocaína, né? Naspirando cocaína. E, para minha surpresa, o Fugirivo pode responder à vontade, a clínica era um local, assim, que era uma câmera de horrores, né? A gente ficava quatro anos lá trancado, sem comunicação com ninguém. O tempo de tratamento previsto, qual era? De dois a quatro anos. De dois a quatro anos. Sem comunicação nenhuma com o mundo exterior. Um lugar de 80 metros quadrados, completamente cercado, por três cercas, grades nas janelas, grades entre o telhado e o forro. É, absolutamente preso, né? É, absolutamente preso. Sem telefonema, sem carta, sem nada. Visitas, absolutamente nada. O mundo exterior não... Não que isso esteja errado, né, Cal? Não, eu... Há que ser assim ou o tratamento você... Não, não, não. Existem tratamentos, sabe? Você discorda. É, eu discordo desse tipo de tratamento. Porque eu acho que isso aí é uma exploração cínica de cabida da miséria dos juiciados e dos seus familiares. Claro, tem jovens e pessoas que estão botando a sua vida em risco, né, ou a vida de outras pessoas precisam ser internados durante um período para desintoxicarem e poderem começar a fazer um tratamento. Mas esse período de desintoxicação normalmente não ultrapassa 15 dias, né? Mais do que isso, aí a coisa já começa a ser... Porque, veja bem, são de 3.500 a 7.000 dólares por mês que se param numa clínica dessas. Tinha gente, filhos de ministros, governadores, né? De 3 a 7.000 meses. Exato, por mês, né? E de grandes empresários, quer dizer... Então, é uma máquina. Na verdade, se criou uma indústria, né, em torno disso. Porque... Em torno da recuperação dos programas. Da recuperação. Porque, claro que tem gente, muita gente séria fazendo trabalho. Claro que é preciso o dependente se aliar aos profissionais para se recuperar. Mas também, como em todas as áreas da atividade humana, também tem gente que é assim, que é exploradora, assim, que tem gente que não presta num bom português. Bem, esse é um dos aspectos que a gente aborda a seguir, entre outros, né, com relação às drogas e temas que estão contidos nesse livro aqui, o segundo, a segunda obra do Cal, que está lançando. Eu quero que você conclua com relação à sua experiência. Aí você foi para a clínica... Aí conseguimos fugir depois de 4 meses, né? Foi uma fuga cinematográfica, né? Aos 28 anos. Aos 28 anos, né? E aí foi aí que eu comecei a minha caminhada pela minha recuperação. Tive uma recaída depois de sair dali, muito grande, né? Até que me internei no Hospital Mãe de Deus, numa entidade séria. Fiz um tratamento bom lá. E aí surgiu o primeiro livro, o Ala Fechada, né? Onde eu contava essa passagem. E surgiu também o Projeto Cara Limpa. Porque, veja bem, quando eu ia lançar o Ala Fechada, eu ia lançar com o pseudônimo, ia lançar como se isso fosse uma história de ficção. Mas a morte de um amigo meu me chamou a atenção. Um amigo, eu devia a vida para ele. Me chamou a atenção que eu devia fazer alguma coisa também pelas pessoas, né? Que eu me senti um pouco responsável para ganhar a paz. E aí nasceu o Projeto Cara Limpa, né? Eu comecei a estudar o que tinha acontecido comigo. Guardar reportagens, livros sobre o assunto. Fiz, só no ano passado, eu fiz mais de 400 palestras de prevenção ou uso de drogas em escolas, em empresas, em faculdades, né? E, às vezes, eram cinco palestras por dia. E aí eu resolvi, no final do ano, escrever o Cara Cara com as Drogas. Que é exatamente o que o subtítulo diz. É um guia prático para entender e enfrentar a complexidade da dependência. Porque uma questão que me chamou bastante a atenção quando eu comecei a me recuperar foi o seguinte. O leigo não tem o que ler sobre o assunto. Os livros são extremamente técnicos. Os livros que são feitos para leigos têm alguns vícios, né? Que acabam perpetuando os mitos, as inverdades sobre as drogas. Então, faltava uma coisa que um pai pudesse ler, que um professor pudesse ler, que um jovem, dependente ou não, pudesse ler e compreender o que era a questão. E aí, primeiro nós compilamos o Cara Cara com as Drogas. Bem, eu acho que nada mais apropriado do que saber de você, que de experiência própria, né? Por experiência própria, tem todo um conhecimento sobre drogas, sobre uso de drogas, sobre, inclusive, o tratamento para dependência, enfim. Como é que você conseguiu, paralelo ao uso das drogas, essa é uma confusão que geralmente os leigos fazem, né? A pessoa que usa drogas, para a maioria das pessoas, ela está alijada do processo normal de convivência das pessoas. Ou seja, ela passa a trabalhar mal, ela passa a estudar mal, enfim, as suas atividades rotineiras passam a ser mal desempenhadas. É verdade isso ou isso é mito? Porque você, me chamou a atenção que você disse aqui que aos 20 anos, 21 anos, você tinha uma carreira como analista de sistemas absolutamente bem sucedida. Embora usasse drogas, primeiro começando pela maconha, depois as demais, né? Desde os 12 anos de idade, não é isso? Exato, desde os 12 anos. Veja bem que na minha carreira de analista de sistemas, na verdade, eu, até ali, eu não tinha, vamos dizer assim, a droga não tinha me absorvido por completo, né? Mas você já era um dependente. Claro, já era um dependente. Porque é uma questão que precisa ficar clara, e a gente coloca isso aí no livro, né? O livro tem vários capítulos que depois a gente vai abordar, vai procurar mostrar, em linhas gerais, os capítulos do livro, mas o livro mostra ali a evolução do quadro da dependência química, do uso da droga num ser humano. Eu, naquela época, eu estava no que a gente chama de terceira fase, né? Que eu usava droga, mas eu ainda tinha uma vida social, ainda podia trabalhar, ainda podia, né? Isso, nós temos exemplos, assim, por exemplo, uma alcoolista, né? Uma pessoa que começa bebendo um copinho de cerveja, um vinhozinho, Isso vai evoluindo ao longo de alguns anos, né? Chega em determinado período da vida dele, ele não consegue mais passar um fim de semana sem beber, ele não sabe mais se divertir sem beber. E no verão, isso é muito comum, as pessoas... Você está sob dependência, provavelmente a partir do momento em que não consegue mais fazer uma atividade que normalmente você poderia fazer, ou seja, estar com um amigo, estar na danceteria, frequentar uma festa... Sem poder beber. Sem que não esteja bebendo. Se você sentir muito a falta... A falta, é. ...da bebida, é porque a partir daí já... Eu coloco... Ou da maconha, enfim, determinados... Eu coloco sempre assim, ó, o alcoolista é todo aquele que usa... Que a bebida deixou de ser um prazer para ele para se tornar, né, um problema na vida dele. Porque começam a ter os problemas. Começam os pequenos acidentes de carro, começam as discussões em casa, né, começam as falhas, enfim. Então, quando começam os problemas... Até porque o temperamento muda também. Exato, né, muda tudo na questão da bebida. Então, eu, claro, eu também pude, durante o período da minha vida, trabalhar e usar drogas. Mas isso, aos poucos, foi acabando, né, foi acabando e aí aconteceu isso. E isso é uma coisa que a gente procura fazer. Esse livro, basicamente, a gente procura mostrar para as pessoas, né, Primeiro a gente fala sobre as drogas, afinal de contas, o que é as drogas? Porque as pessoas acham que droga é maconha, é cocaína, né, Não se dão conta, às vezes, que o álcool é droga, que o tabaco é droga, Que os calmantes são drogas, que os remédios para emagrecer também são drogas, né. Então, a gente procura fazer uma desmistificação em cima disso. Depois, a gente busca explicar para as pessoas o que acontece no universo de quem usa droga. O que é dependência física, o que é dependência química, o que é overtóxico, o que é símbolo de abstinência. Isso até foi uma coisa gostosa, ficou através de um conto que eu escrevi, E o personagem vai passando por uma série de situações que são explicadas ali para a pessoa. Depois, a gente busca a prevenção, né, que eu acho que a nossa grande arma é a prevenção. Eu tenho dito que a nossa grande arma é a prevenção e a informação nessa batalha que a gente está lutando hoje, Que está se tornando uma calabinagem artificial. Mas não é uma luta desigual? É desigual na medida em que todos nós ficamos de braços cruzados, como nós estamos fazendo até agora. Mas tem sido uma luta desigual, né. A proporção em que aumenta o número de usuários em função, sei eu de que, aliás, eu não saberia responder essa pergunta, Já me perguntei várias vezes por que cada vez mais e com tanta incidência, as pessoas adotam, aderem a algum tipo de droga, Seja maconha, seja cocaína, seja o próprio óleo. Eu acho que é a busca fácil da felicidade, né, entre aspas. Aquela definição clichê diz mal de fim de século, porque estamos passando por uma série de transformações, As pessoas se sentem desencontradas, às vezes solitárias. Eu não acho que seja por aí. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, nós, veja bem que nós estamos em um período de globalização, Que é o que se fala, né. Então nós temos mais acesso às informações, temos mais acesso a tudo, às drogas também. As drogas ficaram mais fáceis de serem adquiridas, mais baratas, né. Paralelo a isso, os governos tentam uma repressão, entre aspas, praticamente inexiste, né. Mas tentam fazer alguma coisa e não se lembram nunca da informação, da prevenção do uso de drogas, né. Veja bem uma coisa, nós temos 16 milhões de alcoolistas no país. Agora, vá um alcoolista procurar um lugar para se tratar público, gratuito, não encontra. Então, esse é o problema. A maior droga da nossa sociedade é a hipocrisia. É a maior droga da nossa sociedade. Porque, enquanto o governo, seja ele federal, seja ele estadual, seja ele municipal, Tivesse dizendo, preocupado com a questão das drogas, não estiver fazendo nada, estiver com os braços cruzados, E cada um de nós estiver assistindo passivo a isso, nós estamos dando guarida por isso. E para isso que eu abro, por isso que eu abro esse livro, com uma frase do John Kennedy, Que ele deu no seu discurso de abertura, no seu discurso de posse, né, quando presidente dos Estados Unidos, Quando ele diz assim, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer para o seu país. Eu acho que está na hora da gente parar com essa discussão de que o governo faz, que o governo não faz, E começar cada um a fazer a sua parte, conversar com nossos filhos em casa, Conversar com os amigos dele, fazer alguma coisa em casa, no trabalho, na escola, Enfim, né, para que a gente possa dar um amanhã melhor para os nossos filhos, para essas crianças todas que estão aí. E esse livro também procura fazer isso. A gente está doando os direitos autorais dele para uma entidade. Falando no livro, deixa eu mostrar o livro para o telespectador, já que nós entramos no assunto, Especificamente do livro, né, que estão aqui, motivo da entrevista. Aí para o telespectador, continua, Calma. É uma entidade que presta serviços gratuitos a jovens que não têm condições de pagar um tratamento, Que é a Recreo, lá de Montenegro. Todos os direitos autorais desse livro, dessa edição, estão sendo doados para essas pessoas. E a gente vai continuar nas próximas edições também a fazer isso. O livro é editado pela Sulina, né? Exato, é editado pela Sulina. Está à disposição em todas as livrarias. Está em todas as boas livrarias. E do dia 22, agora de agosto, às 19h, na Sulina do Praia de Belas Shopping, Estaremos fazendo um lançamento com um coquetel não alcoólico, né? Claro. Como não poderia deixar de ser, né? E todo mundo que quiser nos dar o prazer da sua visita lá, estaremos esperando. São 10 mil exemplares, tiragem inicial, isso? Exato. E nós, uma outra coisa que às vezes... Quase que esgotada, você me diz. Quase que esgotada, né? Nós não enviamos livros para São Paulo. Tiragem prevista, tiragem total prevista é de 100 mil, né? É, de alguma coisa de 100 mil, até porque está sendo muito adotado nas escolas, né? Número expressivo. E se alguém quiser entrar em contato com a gente, do nosso projeto Caralimpa, ou qualquer outra informação, né? É o telefone 051-226-2376. Repetindo o número do telefone. É 051-226-2376. A gente está lá para qualquer... Inclusive para ajudar, se alguém tem algum problema em casa, né? Quiser a nossa ajuda, é totalmente gratuito. Projeto Caralimpa. O que é o Projeto Caralimpa? O Projeto Caralimpa é uma campanha de prevenção ao uso de drogas. Eu digo mais, é um movimento de resgate da nossa juventude. Não só daquele jovem que está mais da sociedade se drogando, mas também daquele jovem que está à margem da informação, que está alienado à margem da informação. Isso em qualquer âmbito estadual, municipal? Nós estamos do Paraná para baixo aqui, a gente já esteve em quase todos os principais centros, né? Fazendo palestras, né? E levantando a questão e, principalmente, dando um pontapé para que as coisas aconteçam a partir daí. Porque, como eu digo, uma palestra isolada não tem efeito nenhum. É preciso que isso continue sendo discutido nas escolas, nas universidades, nos lugares onde a gente tem visitado. E que um trabalho todo de base seja feito com isso. E nos orgulha, sabe o que vale a pena? Vale a pena para a gente, eu estava conversando há pouco com o Raul sobre isso, vale a pena para a gente ver no rosto desses jovens aí a alegria deles, a compreensão do que a gente está passando, né? E a solidariedade deles com a gente. E a gente realmente não tem nada a esconder, falamos a linguagem deles através de um bom humor e tudo, né? E esse retorno que eles dão para nós é muito grande e o que faz valer a pena o nosso trabalho. Você diria que a maioria ou praticamente todas as drogas causam dependência, sejam lícitas ou não? Ou há drogas com as quais se pode conviver tranquilamente sem maiores problemas? Não. Ou não há droga que realmente não seja literalmente uma droga? Não, todas as drogas são drogas, não interessa, cigarro, álcool e tudo. Eu sempre faço um meia-culpa quando eu falo no cigarro, né? Que é uma droga que eu ainda utilizo. Estou fazendo quatro anos que eu não uso droga nenhuma, com exceção do cigarro. E eu estava... é uma colocação que eu digo como é... como as coisas são interessantes, né? Eu sempre digo assim, eu, super-homem, eu achava que eu era quando usava cocaína, quando eu bebia. Hoje eu sei que eu sou um ser humano cheio de defeitos, cheio de problemas com os meus limites, né? Procuro resolvê-los e isso não é papo de fumante, não. Eu estou fazendo um tratamento, estou realmente querendo deixar o cigarro. Mas é uma droga que, apesar de todos os benefícios que ela faz, ela é bem menor do que os males que me fez o álcool, né? Que me fez a cocaína. Você enfrenta consequências hoje ainda das drogas usadas naquele período até a sua última recuperação, quando mudou de vida radicalmente? Enfrento. Eu tenho um problema muito sério de memória visual. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, né, deputado. Eu amanhã, se eu encontrá-lo na rua, talvez eu não me lembre, né? Porque ficou... eu perdi isso, né? No início eu tinha um problema sério de memória para tudo. Mas como o organismo da gente é maravilhoso, né? Por isso que a gente tem que dar tanto valor à vida, né? Como as coisas são boas, eu... isso fui utilizando, sem querer, outras áreas do cérebro, né? O organismo, a gente vai fazendo isso automaticamente. E isso eu recuperei. Mas a memória visual, não. A memória visual não recuperei. E de uma série de cacuetes que eu tinha antes, né? Que com a disciplina eu fui tirando e tudo. E a esse respeito, eu sempre digo assim, isso, sabe, faz a gente dar valor. Há pouco tempo eu passei por um programa sério que também me fez ver de novo como a gente tem que procurar felicidade nas coisas pequenas da vida da gente. Foi um incêndio do cinema cacique, que minha empresa pegou fogo. Prejuízo da hora de 300 mil reais que nós tivemos, né? Mas em uma semana nós estávamos trabalhando de novo, apoiando o vapor. E aquilo ali mostrou a fragilidade dessas coisas que nós temos, dessas coisas materiais, né? E me mostrou mais uma vez como é importante, assim, o carinho de uma filha, um beijo de um filho, uma conversa, né? Com as pessoas que a gente preza, com amigos, com a família da gente. É isso que a gente tem que... a gente tem que prezar essas coisas, tem que fazer valer a pena. A gente tem que dar atenção para os nossos filhos, né? Não ficar, para a nossa família, não ficar querendo empurrar que a escola, educa e tal e tudo. Porque é só, realmente, só essas coisas que vale a pena na vida dele. A família, o pai e a mãe, na vida do adolescente e da adolescente, é imprescindível. Isso aí não há o que substitua. E não adianta ficar empurrando com a barriga, empurrando para a escola a educação dos filhos, né? O pai e a mãe hoje estão muito associados desse processo. E, apesar de a gente viver num mundo extremamente conturbado, né? De onde as coisas estão difíceis, aí a gente precisa dar um tempo para eles também. Porque, senão, eles podem se perder nesses descaminhos aí das horas. Bem, resta, mais uma vez, colocar o serviço a respeito do lançamento do livro. Para os telespectadores interessados possam comparecer a sessão de autógrafos, né? Dia 22, às 19 horas, na Livraria Sulina do Praia de Belas Shopping. Um coquetel não alcoólico, mais uma vez, esperando todo mundo que quiser lá nos prestigiar com a sua obra. Ok, são 10 mil livros a tiragem inicial. Tiragem total da obra pela editora Sulina, prevista aí para algo em torno de 100 mil. É um bom número, né? Que as pessoas e as entidades possam ter nesse livro aqui um guia realmente prático para entender e enfrentar a complexidade da dependência. Aliás, das dependências são tantas, né? São tantas, né? E aqui eu teria tantas perguntas, vão me ocorrendo, são tantas as perguntas sobre o problema das drogas, sobre a problemática com relação a quem assume e quem não assume o Conselho Nacional de Torpecentes, a questão do próprio governo, você tocou assim superficialmente no assunto, se ele está realmente encarando essa responsabilidade que é dele, que ele não pode empurrar para mais ninguém, passar para mais ninguém. Enfim, são tantas as perguntas, mas o tempo é limitado e, claro, seria pretensão nós tentarmos aí esgotar o assunto em 20 minutos de entrevista. Com certeza. Algo mais a colocar? O Caralimpa continua, né? É, o projeto Caralimpa continua, né, nesse telefone que eu dei. E eu queria só dar uma mensagem para algum jovem que esteja nos escutando nesse momento, que as pessoas têm dito para mim que eu tenho sido corajoso por falar da minha vida, das coisas que aconteceram comigo. Mas eu quero dizer para esses jovens que eu não acho isso. Eu acho que os grandes corajosos realmente são aqueles jovens que hoje sabem dizer não para as drogas. Tem milhares de maneiras de se dizer não. E esse jovem que diz não para as drogas são os verdadeiros corajosos e são aqueles que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e é para eles que a gente tem feito esse trabalho. E eles podem ter certeza que o futuro deles, a vida deles vai ser bem melhor. Bem, mas que tiveste sorte e tens bastante sorte, isso aí sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida, porque são raros os que saem das clínicas de recuperação, né, com essa visão de mundo que você tem e ainda partindo para ajudar as pessoas, para esclarecer, enfim. Aliás, o número de pessoas que saem, eu não sei, você me, por favor, me corrija e complemente a informação que eu não tenho ela completa. Mas o número de pessoas que vão às clínicas de recuperação e que realmente se recuperam após os tratamentos, principalmente, eu via com relação à cocaína, é mínimo, né? Geralmente há reincidência, né? Nas melhores, infelizmente, isso é um número terrível da gente citar, mas nas melhores clínicas fica em torno de 35%. 35% do total de 100%. Nas melhores clínicas. 35% conseguem realmente abandonar o vício e... 65%, bom. Infelizmente é uma coisa, nas melhores, né, sem falar nas outras. É um problema sério, mas eu quero dizer também, assim, a gente tem um capítulo, que é como se manter de cara limpa. Então, não é impossível. Se eu conseguir, que não sou diferente de ninguém, a pessoa que quiser também vai conseguir. Tente. Tente, continue procurando que um dia vai vencer. O dependente de droga, como cocaína, como maconha, enfim, as demais, pode ser considerado semelhante ao dependente do álcool? Ele é um alcoólatra mesmo sem estar ingerindo a droga? Eu acredito nisso. Vai ser, por exemplo, um cocaínômano pelo resto da vida? Pelo resto da vida. Eu me considero um dependente. Apenas eu sou um dependente hoje em abstinência. Porque a minha experiência me mostrou assim, por exemplo, de vez que eu parei de beber, né, fiquei um mês, dois meses sem beber, depois, não, vou tomar uma cervejinha, voltava tudo de novo. Então, não adianta, a gente tem que saber. Nós temos uma doença como um diabético, que não pode comer açúcar, mas tem uma vida normal. E é basicamente isso. Pois é, os telespectadores puderam perceber que as perguntas vão ocorrendo. O assunto é bastante abrangente, né, e há muito o que perguntar, há muito o que saber sobre o assunto. O que nos faz prever é que você vai voltar mais algumas vezes aqui, com certeza, para que a gente possa falar mais sobre o assunto, que é absolutamente importante. Cara a cara com as drogas, guia prático para entender e enfrentar a complexidade da dependência. A segunda obra do escritor, Cal Lopes, que esteve aqui em Atualidades Pampa, para falar com a gente sobre o livro, para falar com a gente sobre drogas, um problema tão grave, tão difícil de ser enfrentado no Brasil. De resto, em todo mundo, né, não é um problema somente nosso. Né, Cal? Sim, sim. Obrigado pela presença, sucesso lá no lançamento e com o livro. Obrigado.